Oi gente, eu sou Noeli Naima, eu sou professora de Yoga, eu moro na Europa há muitos anos e aqui na Europa eu tive a oportunidade de conhecer o estilo de Yoga, que é o estilo de Kundalini muito ancestral, que na verdade não tem nada a ver com Yoga Bajan, até então eu conheci o estilo de Yoga de Kundalini que vinha das ensinanças do Yoga Bajan e um dia nessa cidade no sul da Alemanha, aonde eu moro, eu conheci umas pessoas que diziam ser praticantes de um tipo de Kundalini Yoga que é ancestral, que não tem nenhuma mistura com o psiquismo e eu era muito cética com relação a tudo isso porque na época que eu comecei a fazer Yoga tinha uma mistura toda, né, de um pessoal da Índia querendo vender panchakarma ou sabe lá Deus o que e eu fiquei assim com um preconceito bobo, né, na verdade e com o tempo, com o trabalho com esse meu colega de trabalho, com o Vijay e essa abertura que a gente vai se trabalhando com o tempo e com a prática, isso tudo foi mudando, é como se fosse se tirando um véu, né, um véu da tua frente e esses três dias que nós tivemos a bênção de poder ter o Guru Mahan aqui nessa cidade no sul da Alemanha, onde eu moro, é uma coisa indescritível, gente, os gurus de verdade ainda existem eles existem e eles são a personificação pura do amor e eles, o trabalho deles, sabe, que às vezes quando você fala de um guru, alguém já te responde ah, mas o outro tinha não sei quantos rois rois, olha, sabe o que? Pois eu desejo pro Guru Mahan que um dia ele tenha 20 rois rois, porque ele é uma pessoa que merece esses 20 rois rois, ele merece abundância, porque ele é a personificação do amor absoluto eu não imagino que um dia mesmo podendo ele vá ter esses 20 rois, porque ele é uma pessoa que trabalha pela paz mundial e todos os projetos sociais da escola dele, ou seja, de Mahashakti Yogan são trabalhos sociais para que a paz mundial aconteça até 2020, então nesses três dias aqui o que a gente viveu é uma pessoa que é pura alegria, que é puro amor e que ele comparte esse amor de uma maneira, ou seja, ele conseguiu fazer com que todo mundo tivesse menos no mental e conseguisse sentir muito amor no coração você se sente ancorado nesse amor de uma maneira que é indescritível, você tem que sentir, então se um dia você tiver a oportunidade de conhecer o Guru Mahan gente, vai lá e tenha certeza que você vai ser abraçado pelo amor da forma mais pura e pela alegria, porque já a forma como ele te saúda, ele diz Santoja, é a alegria pura e você vai embora se sentindo essa alegria, é uma vibração muito pura de amor, é como voltar ao estado da inocência mais absoluta ou seja, os Gurus de verdade ainda existem e o Guru Mahan ele é um deles, e sabe gente, os Gurus que não são comerciais mas que estão interessados na paz mundial, eles não são muitos, que a abundância venha para todos que acreditam no amor absoluto Santoja Guru Mahan, Santoja Mahashakti Yogan